Fala galera, aqui é o ChickenPlay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Trancing World CSX Heavy Roll, tá galera? Que é a versão de PC do Trancing World, essa aqui é uma versão diferente, tá galera? Mais focada nessa CSX, que é uma operadora americana, se não tiver enganado, enfim, que opera nos Estados Unidos, não sei se é americana. Bom, sem mais delongas, a gente segue fazendo os nossos tutoriais, tá galera? Essa aqui é o que eles chamam de Turntable, né, que é essa aqui, ó, que é basicamente aqui que você pode mandar as locomotivas para os lugares mais diferenciados, tendo um único ponto aqui. Isso aqui gira, e nesse tutorial a gente vai aprender como mexer nisso aqui, tá? Então sem mais delongas, bora, deixa eu começar isso aqui, a gente abre a porteta. Por que a gente tá tão baixo, gente? Z? Z? Não, ó. Vamos sentar aqui? Perfeito. Vamos acender isso aqui, vamos mudar de câmera, a gente... Vamos usar essa câmera. Beleza, então, esse aqui é um monitor que vai nos ajudar a mover essa mesa. Que vai nos ajudar a mover isso tudo aqui, tá vendo? Por exemplo, a locomotiva, se ela viesse aqui, ela ia descarrilar. Gente, por que que tá... Por que que eu tô tão baixo, meu Deus? Tô rebaixado, ó só, que horrível. Ok, vamos sentar aqui de novo. Pronto. Ok, beleza, já fiz isso. Então, aqui a gente muda de câmera, olha só, que beleza, ó. A gente muda a câmera pra... Oh, caceta. Beleza, a gente acabou de liberar aqui a mesa, ela está destrancada, né? Agora vai estar na opção locked. Ok, então, beleza. Tá bom, moço. Chega, nossa. Ok. Então, a gente tem que girar isso aqui, ó. Vamos seguir girando, ó. A gente tem que fazer com que a nossa linha ali, ó, seja... Fica alinhada com a do... com a locomotiva. Perfeito. A gente pode fazer isso usando essa alavanca também, tá, galera? A gente sai disso aqui. Abre a porta. Ah, desculpa. Tem que trancar de novo. É, então você pode trancar manualmente, ou você pode apertar o S, tá? Que aí ele vai acabar liberando. Deixa eu sair daqui. Cara, eu estou muito baixo, cara. Não tenho a menor ideia por quê. E agora que eu apertei o bagulho... Crouch. Ah, garoto. Agora sim, eu sei. Foi mal, galera. Desculpa. Então, e aí, com essa turntable aqui, eu não sei qual é a tradição de turntable pra... pra... pra português. Mas, enfim, a gente pode simplesmente movimentar a locomotiva, mandar ela pra dentro dos... dos hangares ali, ou pras pistas mesmo. Enfim, doideira. Vamos correr aqui pra nossa locomotiva bonitinha. Essa aqui é uma GP... Não, GP38. Não, SD40. Cara, toda vez eu confundo as duas, cara. Desculpa, galera. Tá acostumado a jogar no Tracing World do PS4? Foda. Mas vamos lá. Fechando aqui, vamos assumir nosso... Aê, garoto. Pronto. O objetivo completado, certo? Tá tudo funcionando. Ok. 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 Ok, o Reverse é pra frente, né? A gente acabou de botar aqui. E agora a gente começa a acelerar brevemente, bem devagarzinho. Talvez um de aceleração já seja o suficiente. Pronto. A gente tem que passar pela Turn Table, tá, galera? A gente, se eu não me engano, a gente não vai ficar em cima dela. Ou vai? Não, pera. Só quero garantir um negócio. Seguinte. Ok. Vamos parar aqui. Eu tenho quase certeza que não é aqui que a gente precisa ficar. Não, tá certo. A gente tem que passar... Ah, não. Tá certo. Ok. Confuso, mas... Ok. Abri a janela, tá calor. Pronto. Certo. Beleza. Saímos aqui. Freio já tá aplicado, como vocês podem ver, ó. Não. Emergency, não. Service. Pronto. Sub. Deixa eu sair dando bagulho, ó. Desci. E agora a gente volta pra cá, tá vendo? Uma vez que a nossa locomotiva já está em cima da Turn Table, você pode ver ali, ó. Fica mais fácil pra gente rotacionar a locomotiva, tá? Então a gente pode mandar ou pra dentro ou pra cá. Vamos ver pra hoje que é que o jogo... Que é que a gente vira a locomotiva. Ô, caramba. Fechei a porta comigo pra fora. Vamos lá. A gente vem e senta de novo. Liga a cavaleira novamente. Libera isso aqui. Ok. Feito. Então, agora a gente pode fazer isso aqui apertando um S também, ó. Perfeito. Tá liberada. Destrancada a mesa, né? Certo? Tá. Então a gente precisa... Ó, então a gente vai... A gente segue girando, ó. A gente vai vir pra essa pista aqui, ó. Haha, TT. A gente tranca de novo e desativa a câmera, né? Certo? Ó, que chique, cara. Locomotiva bonita, formosa, olha só. Eu não sei, cara. Eu gosto tanto de simulação, cara. Vocês... Vocês estão ligados, né? Vocês me conhecem já, mas... Vamos lá. Bora subir nessa geroma aqui de novo. Fecha a porta. Meu Deus do céu. Vamos lá. A gente senta aqui. A gente está fazendo as partes dos tutoriais, tá, galera? Vamos lá. A gente vem e libera os freios. Certo? Certo. Já está na opção Fright mesmo. Está tudo ótimo. Não precisou fazer nada. A gente bota a aceleração um pouquinho, só um tiquinho de nada. Isso. Freia, freia, freia. Nossa, a gente passou um pouco do negócio. No entanto, a gente conseguiu. Ah, olha, simples assim. Muito bom. Perfeito, cara. Simples, né? Eu pensei que seria mais difícil. Assim, sempre via, né? Nos jogos. Interessante. Bom, galera. Nosso episódio de hoje de Tracing World CSX Heavy Roll vai ficar por aqui. Mas para vocês que gostam de simulação, né? Tanto de trem, quanto de avião, de ônibus, de caminhão. Vocês estão no canal, certo, galera? Convido vocês a se inscreverem aqui. E muito obrigado pelas curtidas que vocês vêm deixando, viu, galera? A cada gostei de vocês ajuda pra caramba o canal. Então é isso. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho